Oratória profissional. Eu vou ministrar este curso no Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, na Praça da Liberdade. Este curso tem como objetivo desenvolver a capacidade de você coordenar as suas ideias. Estamos num mundo com muita velocidade de informações, mas é preciso ter foco. E a estrutura de uma palestra qual que é? Princípio, meio e fim. Outro ponto também fundamental, equilibrar razão e emoção. Razão para que você possa ser coerente, apresentar um conteúdo que possa realmente facilitar a vida dos seus ouvintes, da sua plateia. E emoção para que você possa mostrar um pouco do seu ser, para que você possa ser natural e tocar os corações das pessoas. Este curso é destinado para todos universitários e profissionais. Para todos aqueles que já perceberam que neste novo cenário, o novo mandamento é saber empreender. Tentar iniciar. E o que você vai ganhar na prática, no dia a dia, ao fazer este curso de oratória profissional? Autoconfiança. Estamos na era das forças pessoais, de superar desafios. Autoconfiança e autoliderança. Você precisa aprender a ser o seu líder e, consequentemente, vender as suas ideias. Para outras informações, vocês podem entrar em contato com o canal Fale com o Coordenador. Faça sua inscrição. Pensou em oratória? Pensou em vitória?